Um exemplo prático aí, né? Entendeu? Não, saiu bem a bapu do futebol. Eu fico bem aqui à vontade, porque eu comecei a falar isso já há bastante tempo aqui. Você não pode abrir mão de experiência. Por mais que você queira renovar, você não pode abrir mão da experiência. O Felipão é um caso, no que eu tenho dito aqui, típico aqui no Palmeiras. Você tentou lá o Ronaldo é fã aí, que está no esporte agora? Quem é que eu sou fã? Eduardo Batista. Eduardo Batista, que não tinha bagagem, peso para ser técnico do Palmeiras no meio de tantas feras. Aí você tira o Eduardo Batista, você coloca quem? O Roger Machado. Que nunca, o Roger foi técnico de dois, três times, nunca ganhou nada. Salve do Grêmio, o Renato assumiu. É um cara que tem, todo mundo fala maravilha, mas que é um título com o Atlético Mineiro, que briga todo ano, que com ele não brigou, com o Brasileiro. Com o Grêmio foi muito mal. No Palmeiras, muito mal. Então, não tem aquela rota. Pode vir a ser um baita treinador. Pode vir a ser. Precisa do quê? De rodar. O Eduardo Batista, para assumir o Flamengo, precisava o quê? Rodar. Não adianta você ter um time de 12 milhões. Na hora que você precisa do treinador, você não tem. Por quê? Porque ele é verde. Ele não rodou ainda, para ter uma leitura de jogo, que tinha um Vanderlei Luxemburgo na época, um Joel Santana na época, que quando o time voltava para o vestiário, você sentia um outro time no segundo tempo. É o dedo do treinador. Entendeu? Você não percebe isso. Não percebia no Palmeiras, como você não percebe no Flamengo. Como você percebe no Grêmio, que tem ali um treinador. Que tem um treinador. Então, você não percebe isso. Então, não adianta a gente ficar aqui enxugando gelo, querendo individualmente. Ah, você é o culpado disso, você é o culpado daquilo. Então, se faz uma aposta. Veja só a falta de planejamento. As últimas fichas dessa atual gestão, para sair mais ou menos da gestão do Flamengo, é o futebol. E você faz uma aposta no futebol. Que planejamento é esse? Ao invés de você pegar um técnico experiente, rodado, que o cara vai olhar para você e falar esse aí eu não vou brincar, não. Porque esse aí ele vem para dentro de mim e eu estou ferrado. O Felipão, alguém brinca com o Felipão? É paizão, você vê que ele está ali, ele protege o jogador, mas alguém vai para dentro dele? Não vai, irmão. Pela história que ele tem, pelo peso que ele tem, uma fala dele, todo mundo para para ouvir. Quem para para ouvir o Barbieri? Quem para para ouvir o Barbieri? Não é isso? O próprio Abel, que eu tenho aqui, eu acho que tem até uma parcela, mas foi muito bom para o Fluminense a saída dele, mas, pô, você para para ouvir. Não para? Estava falando coisa com coisa no final? Estava falando. Você não conseguia entender, mas você para para ouvir pelo peso. O Marcelo do Fluminense, você não para para ouvir com tantos títulos que ele tem? Errou muito ontem. Ele poderia ter colocado um pouquinho, né? O Fluminense não ganhou porque ele demorou demais botar ali alguém para sair para o jogo, para dar o contra-ataque. Demorou. Mas você para para ouvir, que é um jogador, que é um treinador leve. Você vê, os experientes treinadores são treinadores leves, não são treinadores pesados. Edilson, uma das coisas importantes com relação a esses técnicos que você colocou, o Filipão, o Abel, o próprio Joel, então, essa turma toda, que tem um perfil que ele passa para o público, do modo geral, um perfil de um cara durão, de um cara disciplinador, e tem um pouco desse lado, mas ele é um paizão, é um amigo, ele pega o grupo na mão, ele junta todo mundo, e a hora que tem que cobrar, ele vai cobrar. Então, essa é a diferença. Mas tem a principal coisa, Roberto. Essa é a diferença dessa geração. O Barbieri não tem a leitura de jogo. Mas é o que eu estou falando, essa geração atual... Montagem de equipe. São bons técnicos, estão aí, estão iniciando uma carreira, que é normal, mas quando eu falo desses medalhões no futebol, quando eu digo isso, e às vezes as pessoas olham para o Filipão, olham para o Abel como um cara durão e tal, que só cobra, só cobra. Não, ele tem... E acho que o futebol precisa disso. O jogador precisa disso, de ter um comandante que você olha e sabe que o cara está ali, e ao mesmo tempo esse cara, ele puxa o jogador, chama o jogador para orientar numa situação ou outra, até muitas das vezes no lado pessoal. Então, acho que esse é o trabalho que tem que ser feito. Eu sei que vocês vão questionar. Tem que ser feito pelo... Eu sei que vocês vão questionar. Pô, mas se fosse assim o Zé Ricardo não era treinador. Se fosse assim o Jairzinho, Jair Ventura não era treinador. Se fosse assim, nós não teríamos muita revelação. É diferente. Diferente que o Barbieri não veio da base. O Barbieri não dirigiu times. Ficou um mês no Guarani, foi no Aldax ali, não sei o quê. Ele foi três meses ou quatro auxiliar técnico no Flamengo e galgado ao cargo de treinador. A pressão, quando tiraram o cafézinho, acabou uma derrota. Então, você pega aí o Zé Ricardo, o Zé Ricardo foi técnico da base do Flamengo. É um cara que comandou um time. Duas caixas São Paulo. O Jair, a experiência do Jair no Botafogo, de quantos anos e com quantos treinadores ele trabalhou? Entendeu? O Barbieri chegou há dois, três meses ali e... Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. A experiência dele de comandar o time. Entenderam? Eu concordo muito do que o próprio Roberto acabou de falar e você falou. Eu acho que é importantíssimo ter esse treinador também. Agora, Edilson. O futebol, ele vai muito mais. Eu acho que o futebol, ele vai do jogador. É isso que eu estou falando. A entrega do jogador. Se pegar o Guardiola e botar hoje na equipe do Flamengo, vai dar jeito? Vai. Você acha que vai dar? O Flamengo hoje não tem dois bons laterais. O Flamengo hoje tem um bom meio campo, mas não tem muita criatividade. O Flamengo hoje não tem um homem-gol, um jogador que se entra avante, que faça gol. O Flamengo tem quatro atacantes? Não tem um homem-gol? É importante isso que foi dito aqui. Mas eu acho que vai muito mais, vai muito mais do jogador ter a vontade. Ontem a gente viu um time... E o Flamengo tinha que vencer aquele jogo, Edilson. De alguma forma. Alguns jogadores que não estavam bem na partida, o Paquetá não estava bem, o Diego não estava bem. O melhor em campo foi o Everton Ribeiro. Como sempre. Como sempre. Como sempre. Como você acabou de falar. Como sempre. O único que joga é o Everton Ribeiro. O Diego parece uma enceradeira, né? O Vitinho chegou. O Diego é enceradeira, fica rodando para lá, rodando para cá. O Vitinho chegou e não mostrou ainda, porque chegou, ó, comprou o Vitinho, 10 milhões de euros. Um grande jogador que estava lá fora. Jogou, está jogando no Flamengo, não está jogando. Esses jogadores têm que também ter em si. São barrados no segundo tempo. Essa é a responsabilidade. Quem é que faz o jogador jogar? Exatamente. É o jogador ou é o treinador? O que é que faz? Os dois. Os dois. Eu estou ouvindo atentamente os companheiros aqui. O Edilson está coberto de razão. Com relação ao treinador. Você quando vai armar um time como o Flamengo, com 60 mil pessoas no Maracanã ontem, você quando vai armar o seu time, você já sabe como joga o Ceará. O Ceará jogando fora de casa é um. Jogando em casa, tomou porrada do Bahia. Ah, mas o Fluminense lá ganhou, mas com sufoco desgraçado. Mas ganhou. Matado lá na zona do rebaixamento. Então você vai jogar com o Ceará, você tem que montar um esquema. Porque, olha, eles vão jogar fechadinho, a gente tem que fazer isso, isso, isso. O Flamengo não tem nada disso. E ele começa com esse amigo do Valdir, o Marlos. Pô, que porra, é brinca. E o Vitinho fica no gol. Eu fui questionado semana passada aqui, que eu estou falando. Um cara que nunca fez um gol na vida, não pode ser a salvação. Então pronto. Como ele colocou na semana passada, que tirou o Vitinho e deixou o Marlos no jogo lá. E o Flamengo precisando fazer gol. Então pronto. Como é que faz? E se você for espremer o jogo, eu vou discordar aqui do Néstor, se você espremer o jogo, quem teve mais oportunidade foi o Ceará. Porque duas vezes chegaram cara a cara, bombojando. Eles chegaram duas vezes, o Flamengo chegou dez e não foi o seu jogo. Porra, 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 porra.